Olha, nós convidamos hoje para um bate-papo conosco aqui o diretor-presidente da Santa Casa, o doutor Ezaquiel Nascimento, o maior hospital de Mato Grosso do Sul, ele opera com um déficit de ao menos 3 milhões e 200 mil reais. Presidente, bom dia. Como resolver essa situação, hein? Bom dia. A questão é prioridade. Parece que a situação da saúde está do jeito que está, porque a saúde vai bem. E a saúde sempre vai bem. O que vai mal é a doença. E não há prioridade para tratar a doença em nossa cidade, em nosso estado, porque nós atendemos aqui mais de 30% dos pacientes que vêm do interior. Agora, fundamentalmente, esse déficit da Santa Casa se deve ao pronto-socorro. Santa Casa é a única cidade do Brasil, capital, que não possui um pronto-socorro municipal. E nós temos uma despesa em torno de 6 milhões de reais no pronto-socorro. E nós recuperamos apenas diretamente um incentivo que vem do Ministério da Saúde, da ordem de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 em números redondos. E aqueles pacientes que são atendidos e que evoluem para uma internação, você consegue recuperar todos os procedimentos que foram feitos. Aqueles que são atendidos ali no pronto-socorro e cada dia, de junho para cá, aumentou em 1.500 pessoas que procuram o pronto-socorro da Santa Casa, esse dinheiro não tem de quem cobrar. Fica na conta, espetado na conta da Santa Casa. E a gente não consegue um diálogo produtivo para resolver essa situação. Já propusemos ocupar uma UPA e montarmos ali um pronto-socorro e só trazer para Santa Casa os pacientes que são referências para média e para alta complexidade. Mas já propusemos também fazer uma parceria com o município e fazer uma gestão compartilhada do nosso pronto-socorro, mas compartilhar a entrada do paciente, mas compartilhar também a despesa. Não conseguimos evoluir essa conversa. Então, fica mais fácil, às vezes, para o administrador deixar que a coisa fique lá na conta da Santa Casa. Enquanto isso, a Santa Casa vai tendo que se endividar para pagar aquilo que poderia ser utilizado hoje para atender a população com mais dignidade. Acaba sendo utilizado a receita para pagar dívidas com bancos. E isso é um absurdo e vai chegar uma hora que nós temos que resolver isso. Doutor Izaquiel, a gente está aí às vésperas de uma eleição. Na campanha eleitoral se prometem algumas coisas possíveis, também há, de vez em quando, algumas coisas não possíveis. A direção da Santa Casa conversou com os dois candidatos no segundo turno. Tem algum compromisso desses candidatos com relação ao pronto-socorro? Bom, não há, conversamos com o candidato Marquinhos, que nos procurou. A candidata Rose ainda não nos procurou. E a nossa mensagem por aquelas pessoas que fazem a intermediação de ambos, e diretamente no caso do Marquinhos, é no sentido de conscientizá-los de que o pronto-socorro não é uma responsabilidade da Santa Casa. Aliás, estivemos já duas vezes com o novo ministro da Saúde, o ministro Ricardo Barros, e eu fui lá buscar apoio financeiro para o pronto-socorro. Falei, olha, nós cumprimos ali um papel de poder público, e nós não temos essa responsabilidade. No que você pode ajudar? Ele disse, eu posso te ajudar, recomendando que você faça uma notificação ao prefeito, e feche a porta do pronto-socorro. Eu falei, há tempos atrás fizeram isso, e no outro dia estava a polícia militar na porta da Santa Casa, e a diretoria não conseguiu entrar. Mas mais desastroso do que isso, foi que fizeram uma intervenção, e essa intervenção não resolveu o problema, porque aí sim é que eles fizeram aquilo que o doutor Arthur Dávila, na época, queria fazer um controle de entrada do pronto-socorro, e o poder público pegou a Santa Casa para administrar, e aí ele fez o controle, e derrubou, e quem sofreu com isso foi a população. Então, é uma questão de responsabilidade nossa não fechar. Nós temos que negociar, nós temos que dialogar com o novo prefeito, que vai tomar posse em 1º de janeiro, ou nova prefeita, e resolver essa questão, que é muito problemática, não é para Santa Casa, é para a cidade. Mas, ator, Zaqueu, desculpa, Marquinhos, só para completar, o senhor falou que já teve um, apenas o Marquinhos, o Estrade procurou a Santa Casa para falar sobre o assunto. Mas que compromisso que ele assumiu? Foi lá só para bater papo? Foi saber, se interessou por saber como é que está a situação da Santa Casa. Não assumiu o compromisso. Mas não assumiu o compromisso. Não assumiu o compromisso. Agora, doutor Zaqueu, 3 milhões e 200 mil reais por mês, não é? De déficit. Como resolver a situação? Chegando o seguinte, olha, 10 meses, são 32 milhões. E claro, foi o que o senhor disse, olha, fechar não resolve a situação. Agora, onde buscar o dinheiro? Porque vai chegar um momento que a Santa Casa também não tem mais como buscar dinheiro externo, dinheiro em bancos, para resolver, uma vez que a cada mês 3 milhões e 200 negativo, vai chegar um momento que também não vai conseguir pagar as suas contas. Então, é uma coisa preocupante e urgente. Então, veja bem, nós temos aqui em Campo Grande, segundo o secretário estadual de Saúde, em torno de 27 mil pessoas precisando de cirurgias. nós fizemos, chegamos na Santa Casa e vimos as péssimas condições em que se encontrava o centro cirúrgico, nós fizemos uma reforma de 2.700 metros de prontos no centro cirúrgico, hoje nós poderíamos utilizar aquele centro cirúrgico durante 24 horas por dia. nós utilizamos basicamente durante o dia e em um volume maior no período matutino, não é? mas nós poderíamos fazer uma programação, quando eu ouço dizer vamos fazer uma clínica, ou vamos fazer um novo hospital público, não precisa. A Santa Casa é um bem da comunidade, o que precisa é uma gestão compartilhada com o poder público municipal, que é o gestor pleno de saúde, e nós vamos resolver o problema de todos que precisam de cirurgia, mas também tem que vir o correspondente financiamento para isso, porque é preciso medicamentos, a Santa Casa está endividada com os laboratórios, a Santa Casa deve para bancos, nós recebemos 12 parcelas e temos que pagar 13 parcelas, porque tem o 13º, não é? dos servidores da Santa Casa, isso com base na receita que é gerada hoje, não tem jeito. Então, nós do Conselho de Administração, da Diretoria da Santa Casa, nós temos discutido o seguinte, como o diálogo com os nossos políticos não avançam, nós vamos ter que resolver, sem deixar um paciente do SUS de ser atendido, mas nós estamos incorporando áreas que estavam abandonadas dentro da Santa Casa, que estavam sendo usadas administrativamente, e nós estamos melhorando, reconstruindo internamente a Santa Casa para atender particulares, para atender convênios de plano de saúde, o próprio plano de saúde da Santa Casa, e com isso gerar receita para cobrir esse rombo que o SUS deixa todo mês na Santa Casa. Essa é a visão, o horizonte que nós temos mais imediatamente. Doutor Izaquiel, logo que o senhor assumiu a direção da Santa Casa, havia uma... e o senhor acabou de falar rapidinho sobre esse problema, o problema do plano de saúde da Santa Casa. Como é que está esse plano? Quando é que vai começar? Já começou? Já começou, o plano de saúde da Santa Casa está sendo comercializado para pessoas jurídicas, segundo a orientação da ANS, nós não estamos podendo fazer ainda o plano particular para pessoa física, fizemos uma parceria com a Associação Comercial, a Associação Comercial está disponibilizando para os seus 6 mil associados em Campo Grande, e nós diretamente lá no plano de saúde da Santa Casa estamos comercializando com os demais empresários que não são associados diretamente da Associação Comercial de Campo Grande. De forma que é algo muito bom, é um plano de saúde que protege os trabalhadores das empresas, os seus familiares, e ao mesmo tempo ele dá condições de a Santa Casa ter uma receita nova, para aplicar na recuperação, nesse momento, do prédio, na aquisição de equipamentos novos, e estamos adquirindo novos equipamentos, e com isso, no futuro, é melhorar mesmo as condições de acolhimento das pessoas ali na Santa Casa. Estamos conversando com o presidente da Santa Casa, o doutor Ezaquiel Nascimento. Dr. Ezaquiel Hospital do Trauma, como é que está a situação? Quando é que poderá ser entregue esta nova ala para a população? O Hospital do Trauma está sendo tocado pela empresa que ganhou a concorrência, com muita eficiência, nós temos acompanhado semanalmente em visita à obra, criou-se também um comitê com representantes de todas as áreas envolvidas, da União, do Estado, do Município, do Ministério Público. Com certeza, nós vamos concluir essa obra dentro do prazo do contrato, e até o mês de junho do ano que vem, o prédio estará concluído. Para que ele funcione, nós dependemos de construir, fazer uma readaptação na cozinha da Santa Casa, e construir um prédio novo, mas é um tipo barracão, pode ser feito com muita celeridade, para a lavanderia. Tendo em vista que estão sendo incorporados, praticamente é mais um hospital, é uma unidade, é um anexo da Santa Casa, mas são 128 leitos, 5 salas cirúrgicas, 12 leitos de UTI, e com isso você tem mais gente, você tem mais roupas, enxovais para serem realizados, e é preciso ter, então, os equipamentos de cozinha e de lavanderia ampliados. Nós estamos conversando com o governador do Estado, que se comprometeu publicamente em ser parceiro da Santa Casa, e nós estamos envidando esforços para iniciar o mais rápido possível, para que isso seja coincidente com a finalização da obra. E essa semana vocês anunciaram aí, uma boa notícia para a população, com relação à volta da realização de transplantes aqui na Santa Casa. É verdade, nós pegamos a Santa Casa, como todos sabem, com todos os transplantes paralisados, e esse ano, o ano passado foram realizados dois transplantes de rins, não houve muita confiança de parte da equipe médica de poder continuar. Fizemos outro no mês de abril ou maio desse ano, mas dependíamos do nosso laboratório em funcionamento. Como nós resolvemos rescindir o contrato de terceirização com o laboratório que atuava na Santa Casa, e nós implantamos o laboratório novo, começou a funcionar ontem, experimentalmente, e dia 1º de novembro, ele está sob gestão direta da Santa Casa. De forma que esse laboratório, pelos equipamentos que nós adquirimos, ele vai dar o suporte necessário às equipes de transplantes. Então, o planejamento são de quatro transplantes de rins por mês, acredito que em dezembro, mais tardar, janeiro, já as duas equipes estão sendo recredenciadas no Ministério da Saúde para fazer transplantes de coração. Estamos com uma nova equipe também na Santa Casa, e aproveitando também os médicos que já são da Santa Casa, e nós vamos restabelecer os transplantes de córneas. Com isso, a Santa Casa passa a ser, hoje ela já é um dos cinco hospitais do Brasil em resolutividade, principalmente para o Sistema Único de Saúde. E com o retorno dos transplantes, nós estaremos entre os três hospitais de maior resolutividade do Brasil. E o problema de superlotação, nós temos esse problema hoje na Santa Casa, doutor Ezaquiel? Temos, é problema sério, nós por etapa estamos resolvendo, vocês viram até em cadeia nacional de televisão, no mês de julho, a denúncia dos zambus, e nós eliminamos os zambus na Santa Casa, com a gestão dos espaços existentes, a implantação de outros 15 pontos de oxigênio. O grande problema é assim, a gente resolve o problema, tira o ambu, mas encaminhamos à Prefeitura e ao Governo do Estado a demanda para nós fazermos as UTIs novas, nós temos condições de implementar mais, pelo menos 20 UTIs, e mais 30 leitos de semi-intensivo na Santa Casa, mas a parceria não vingou, não voltou, não tivemos retorno. Com isso, a gente fica também com essa despesa que é gerada em razão da modernização e desse compromisso de dar dignidade ao paciente internado na Santa Casa. Por outro lado, ontem, por exemplo, nós ativamos mais 26 leitos para atendimento do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque nós inauguramos no quarto andar, na ala A do quarto andar, totalmente reformado, os leitos para atender os planos de saúde e os particulares. E no quinto A, onde nós estávamos recebendo os pacientes particulares, nós disponibilizamos para o Sistema Único de Saúde. De forma que eu posso lhe dizer que, pelo menos ontem à tarde, não tinha um paciente na Santa Casa, nos corredores. Todos estavam em leitos. E esse é o nosso compromisso. Nós estamos reformando também o quinto C para colocar ali os pacientes de cuidados continuados. Nós estamos implementando já dentro da Santa Casa várias áreas que estavam sendo mal utilizadas e que estão recebendo pacientes. Com isso, nós damos dignidade ao paciente, mas, por outro lado, nós precisamos de recurso porque aumenta o número de pacientes, aumenta a despesa com medicamentos, com materiais e também com mão de obra que precisa ser contratada. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre e aos esclarecimentos à nossa população. Nosso muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E faço aqui de público o convite para vocês visitarem a Santa Casa, ver os avanços que nós estamos tendo ali. Está ficando uma Santa Casa moderna, está sendo toda pintada com doação de tintas por uma indústria. É interessante que a comunidade está voltando a ser parceira da Santa Casa e nós estamos muito felizes com isso. E pode falar o nome da indústria, viu? Foi a Sherry Williams que nos doou 4 toneladas e meia. Nós também podemos falar. Muito obrigado, doutor Ezaquiel.